Olha, nesse momento a comitiva e os veículos que estão sendo entregues para a população de Caxias São 25 veículos e aqui estão alguns dos que estão sendo entregues Estão vindo na comitiva o governador, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil E aqui são algumas ambulâncias que Caxias está recebendo Neste momento que completa, Caxias completa 186 anos de adesão à independência E aqui estão chegando alguns dos veículos